Tô muito chateado, sabe? Tô chateado, eu tô mais chateado. Me chame pra coisas mais legais pro seu canal, tá? Você já tá sempre sem foca. Viajar, ser... É, foca. Hello, hello! Hello, hello! Estou aqui hoje com o Na Cardoso, gente. Pra quem não viu também, a gente fez um vídeo esses dias pra trás no canal dela. Aê! Hello, hello! Hello, hello! Demorou pra caramba! Contou várias coisas polêmicas, tudo mais. Só foram os acidentes. Só foram os acidentes. O que a gente veio fazer hoje, Na? Mano, eu não tô acreditando até agora que eu tô aqui fazendo isso. Ah, na, a gente foi nesse dia que a gente vazia, ela falou assim... Olha, eu não gosto de gente, de coisa nojenta e tudo mais. Aí eu falei... Smooth challenge. Quero ver a cara da senhora pra beber essas coisas aqui. E a gente tá cheio de coisa aqui. Nesse potinho, nessa tigela, nessa cumbuca, eu disse que eu ia nessa cumbuca, tem vários papéis com nomes dos ingredientes que tem aqui. E a gente tem coisa boa e coisa ruim, tipo essa ervilha... Pimenta, mostarda... Nutella e assim vai. E o liquidificador pra depois bater as coisas, caso não precise. No final, tem que beber tudo. Eu já tô muito chateada. E quem não beber, vai ter que fazer algum desafio. Primeiras damas, vai. Eu achei uma coisa muito gostosa, tipo, Nutella. Não adianta, depois você pode tirar Nutella e no final você vai tirar, tipo, beterraba. Ai, que medo. O que você tá fazendo? Você tá lendo papel? Caramba, ela tava lendo os papéis, eu vou matar ela. Ela tá assim do alto, tipo, não, fecha esse olho, vai. Não, que isso, folgada. Oh, anda logo, tá fazendo o quê? Eu tô com medo. Gente, ervilha, que delícia, ó. Pode virar... Então, então, dá lá. Como é que eu faço? Pera aí. Olha, gente, ela bota com o dedo. Olha, nossa, vamos ver o dedo de ervilha, quem faz isso? Hum, ervilha. Vai, vai, a gente vai. Cadê, então, vamos. Ketchup, que delícia, gente. Cadê o ketchup? Só ketchup é bom, né? Só ketchup é bom, mas quem queira fosse só. Vai, cabra chá. Nossa. Tinha que ter uma batata frita, né? Tinha, daí, pra acompanhar. Nossa, que delícia. Ô, tá bom já, tá bom. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Tá demais, vai, sua vida, só passa, só passa. Eu não quero pegar o ovo. Ai, meu Deus. Obrigado, Senhor, Jesus. É você. Pode colocar que é consigo pra você, enquanto você. Não, olha pro rosto, olha pro alvo. Caricapaz. Mas eu não sei quebrar ovo, mano. Eu também tô bem. Tô muito chateada. Nossa, tomara que você se ferre muito no caso. Olha o que eu vou pegar e é... Chantili! Uh! Não, eu já gostei. Ele viu, viu? Volta, você viu o papel. Eu vi o papel, ó. Que bonito, né? Uma sobremesa, tal. Ficou bonito, né? Parece que embaixo é tipo uma calva. Parece linda. Nossa, que lindo. Olha, gente, tipo goiabada embaixo. Tá bom na vez dela, gente. A vez dela é tipo a vez que ela tira, mas quando tipo... Para de ler! Não, para. Você... Ela lê tudo, velho. Tira logo. Ela fica balançando o negócio, tá pedindo. Mustarda! Mustarda disso aqui! Nossa, você tá muito ferrada, velho. Tá muito ferrada. Nossa. Nossa, Ranjela. Eu não quero fazer sombinha. Ai, tá bom! Não, tá bom! Nossa, tá sacanhando. Nossa, mano. Pimenta, 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 mega pimenta, pimenta, pimenta. Ah, não. Não. Você tem o Nutella? Nutella! Meu, eu vou amar também. Você quer chupar uma delícia também. Eu tô com muita raiva de você, Ranjela. Nossa, parei. O canal é dele. Ele tinha que estar se ferrando aqui, não eu. Tá? Não, ah, não, gente. Olha aqui. Ai, 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 ai. Olha! Nossa! Maravilhoso. Mais uma vez, princesa. Você nem gosta de... Já, não tem como ficar pior. Ó, mito. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Você vai pegar todos os bons do... Bom! Eu pisei no ovo, mano. Tá muito morado. Que nojo. Ó o somzinho, ó. Ó o... Ó o... Uuuh! Deixa eu pegar o... Eu não gosto de pão nisso. Você não gosta? Não. Tá o bobo inteiro? É óbvio. Nossa, amor. Eu tô com o cocaindo no barulho. Caiu assim, ó. Nossa, que nojo. Que nojo. Macaroso. Quem sabe eu não tô inventando o... Quem te vê assim, não acha que você faz a dica do Instagram com essas coisas. Vamos ver então, ó. Leite. Ah... Você tá virando realmente um smoothie, né? Não, o ketchup, eu acho que foi só o ketchup que pegou. Só o ketchup que tá ferrando. É, porque tá maravilhoso. Ó, isso aqui, né? Aqui pra cima... Nossa, gente. Leite. Virou muito cheio. Virou. Ah, isso vai ser muito fácil. Eu já tô pensando que eu vou me pegar dando um desafio. Eu vou aumentar aqui na frente de todo mundo. Ainda bem que bate. Eu queria ver se eu ver isso vai ter que ser batido. Gente, vocês não tem noção do gosto... Do gosto não. Do cheiro que tá isso aqui. Vai ter um gosto. Leite. Tá muito bonito, Sandrinho. Tá apresentável. Tá apresentável. Your turn. Fecha o olho. Palmito de novo? Será que eu vou te ver de novo? Vou te ver de volta? Colocou de volta. É, como eu tava... Ah, olha. Ela tá uma sarada que até quando ela vai pegar de novo ela pega o palmito. Deixa eu só ver se a gente não pegou o meio ali. Ou você tá... Não. Oh, vai se ferrar! Não, não. Daí eu vou dobrar de novo que ela fica ali nos negócios. Não. Tem detergente. Ih, não tá aqui. O senhor é detergente? Não, eu vi. Eu vi por cima. Então vai. Fecha o olho e pega logo. Calda de morango. Olha, finalmente. Calda de morango. 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 Nossa, velho. Eu não sei se isso foi uma coisa que eu jogar tanta calda de morango. É que eu ia jogar pra vestir o sabor. Não, deixa eu... Eu tinha que pegar a roupa pra mostrar isso. Deixa eu pegar a roupa, meu mochil. Gente, olha como está ficando... Para de jogar, cara. Chega. A Nath autógrafa está jogando mais calda. Olha que delícia. Deixa eu mostrar aqui, ó. No... Veio ali. Ovo na minha mão. Tem ovo no meu pé, mano. Deixa eu mostrar o meu então. Olha o meu como está ficando. O ketchup, tá? Chupa, né? Maravilhoso. O meu então, cabeça. Vai. Vai, força. Suco. Suco com leite. Agradeço. Mano. Nossa, gente. Isso vai dar um remerter na minha barriga, sério. Meu pé está... Ó. Já estou tirando, tá? O quê? Pimenta! Essa pimenta sua mãe pegou. A pimenta do diabo estrega é muito perigosa. Deve matar. Deixa eu virar para você. Não. Não, não. Não, não. É sério. Mano, sente o cheiro. Juro, sim. Tampa isso. Vai jogar a cimenta aqui. Ai, espirrou em mim. Ela só se ferrou. Ah, mano. Tá mentira. Não tem nem pano aqui. Tem não. Cachorro. Nossa, mano. Estou com... Olha, você colocou mais, né? Eu? Nossa, eu aprendi errado. Eu ia pôr mais, por quê? Ih, 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 ih. Tem, tem, gente. Nossa, nossa, não estou acreditando. O jogo virou, não é mesmo? Graçado, né? A mesa virou. Graçado, né? Tá bom, tá bom? Vai fazer bolha isso na minha boca. Vou aderir. Vou aderir. Vou aderir, ó. Vai estar igual com as dúvidas, né, gente? É, é bonita. Vem, tá acabando seus dois últimos. Só vai. Nem sei o que é. Ah, vamos dois. Então ficou topo. Vai. Ai, tinha conversado. Ai, tinha conversado. Ai, tinha conversado. Você sabe abrir latinha? Isso é sério. Eu não sei abrir. Isso é o momento que eu não sei fazer. Deixa eu explicar uma coisa. Ela não sabe se está aberta a lata ou não. Nem se está aberta. Não, não. Ai, ai, esse é mais... Ai, esse é mais fácil. Ai, tem aquelas que tem que fazer o trocinho lá ou... Assim, mas eu só sei fazer isso. Eu acho que eu sabia fazer mais. Parece. A gente não leu a instrução. Não, é assim mesmo. Isso tem que ter jeito. Oh! Oh! Quando a pessoa quer desconexada, ela consegue abrir. Tá bom, véi. Não, não. O que é isso? Qual é? Olha aqui. Nossa, eu... Não, parou de lamber. Não vou lamber nada antes, não. E o pomaltinho no meu, que não for tão ruim, eu acho, não. Oh, o seu... Júlio, se não fosse o detergente e o ketchup, estaria perfeito. O seu... Oh, querido, você está na minha cozinha. Você vai sujar um pouquinho, meu chão. O meu cardoso se ferrou no game. E eu vou ser o primeiro a bater os mufiarem, porque eu quero que ela suja. Esse liquidificador de ervilha. Então, vamos lá. Olha, olha. Que delícia. Nossa. Pareceu... Pareceu um cocô caindo. Gente, olha que delícia. Ah, está sem cartão. É isso aí, galera. Isso que dá. É isso aí. É isso que dá. Não vai ter mais cenas de gopô, não. É, infelizmente. Acabou a verba de cartão. Esse é o Malapuque. Levou a taberninha. Defende, subindo. Estou perdendo o alinho. Eu, tipo assim, não é ruim, mas eu não consegui entender. Você entendeu? Não. É assim, não dá para entender o que que... Cara, eu não estou acreditando. Agora estou com muito nojo. Não. Close aqui. Tá, tá, tá. Não. Não. Aonde ligar, eu deixo com você. Você está aqui errada. Você está falando... Nossa, eu estou com dor de você. Calma lá, eu boto para você, princesa. What I feelin' tonight. Mostra cair uns pedaços de erriba. Oi, eu estou... Não choca. Bota uma música triste para ela. Não chore. Ela acabou, ela acabou de... Descobrir. Descobrir o quê? Não sei o que eu fiz uma estrelante, não. Não pode ligar de desafio nunca. Mas deixa eu te contar. Tá, golinho, então. Porque eu também estou com muito nojo do meu. Pega um balde, pega um balde. Gente, parece que eu vou exagerar, mas assim... Pega um balde. Essa é coisa que tem no balde. Ai, que lindo. Dê imprint nisso e posta no Instagram. Naga doce no balde, depois da balada. Ai, cada um toma uma colher de luteira, vai. Olha, os dois ao mesmo tempo, né? Então vai. Deixa eu te falar, mas aí não vai ter desafio depois. Abraço no balde, está maravilhoso. Posso botar o balde com o seu fome por dentro? Ô, eu vou tomar o nariz, vai. Pode? Pode, eu acho que nem vou respirar. Ô, se você não tomar o mesmo tempo que eu... É, eu óbvio que eu vou tomar, o meu também é o que você deu. Então vai, então vai. Dois, três e... Dois, três e... Não. Dois, três e... Então o nariz vai. Não olha, não olha. Não olha, vai ter que olhar. Já está bonita de longe. Ô, é sério, eu vou gravar. Dois, três e... Isso. Vai, então. Pode ir na vontade agora. Um, dois, três e... Já. Vai, lá. Então vai, um, dois, três e... Já. Joga. Ela não fala nem o que ela fala. Tá mais é isso? Não deu. 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 Nossa, tá com cheiro. Olha, olha o cheiro. O meu não ficou ruim. Não? Não. Viu mesmo? Juro, eu bebi isso aqui. Não, eu não vou tomar. Ah, não, não preciso tomar de novo. Só que, tipo assim, depois que eu bebi... Não tá, tipo assim, nossa... Não, ele tá, tipo, de boa. Não, meio assim... Acho que eu pôs muita coisa, né? De gostosa. É. Eu vou mostrar. Eu não senti o cheiro. Dá um negócio, gente, juro. Né? É. Nossa, é bizarro. Obrigada por me trazer no seu canal. E foi errado. Gostoso. Gente, muito obrigado. Canal da Ná e redes sociais devem estar na descrição aqui embaixo. Me inscrevam. Eu vou... Me inscreve ela. Me inscreve aí. Me inscreve no canal dela. Tá cheio de vídeo lá. Vai dar pra conferida. Não esquece de dar like aqui embaixo. Pelo amor de Deus, a gente merece. Nossa, mano. A gente merece. Nossa, cara. E comenta aqui embaixo o que eu faço. O que eu faço. Com quem eu ganho o que eu faço. O que eu faço. O que eu faço. O que eu faço. Eu nem ia a Nutella. Eu não ia a Nutella. Eu não ia a Nutella. E aquela hora que você enfiou. Eu não ia a Nutella depois. Bota de novo, cara. Assim, ó. Um beijo. Mas é isso aí, gente. Beijo pra vocês. Beijo. Até mais. Foi. Beijo. Ué. Calma. Tem que ver agora. Não. 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 Não, Rangel. Mano. Nossa, mano. Cortamos relações. Corta. Relações.